É aula de física, a turma está atenta, mas basta um pequeno sinal do celular que fica difícil manter o foco. Está aqui na bolsa e quando eu sinto ele vibrando, a minha vontade é de dar aquela olhada rápida. É, mas a regra é rígida e está bem clara no mural da escola. No nosso normativo já vem a proibição do manuseu de celular em sala. Quem insiste tem um aparelho recolhido. Situação constrangedora para alunos e professores. Só no caso mesmo de estar em cima da mesa e o professor pensou que eu estava usando. Eu até fui colocado para fora também. Já começa logo pelos próprios pais. A escola toma o celular, liga para o pai, para entregar apenas para o pai. Quando os pais chegam, claro que não são todos, mas a grande maioria ainda vem revoltada porque o professor, a professora ou a escola teve o atrevimento de recolher o celular do filho. O uso de celulares por alunos deixou de ser um assunto somente das salas de aula e agora passa a ser discutido na Assembleia Legislativa do Piauí. Um projeto de lei pretende restringir o uso do aparelho em escolas públicas e privadas do Estado. A proposta está em análise e ainda será votada pelos deputados estaduais. Mas o deputado que propôs o projeto evita falar em proibição. Eu não quero proibir o celular nas salas de aulas. Eu quero a regulamentação. O aluno pode levar o celular para a sala de aula, desde que ele seja usado, a partir do momento que seja para fins pedagógicos. O projeto de lei anda dividindo opiniões por aqui. A ideia é válida, mas eu acho que vai ter muito pouca aplicabilidade. A gente trabalha muito com a questão de conscientização e bom senso. O Brasil é um país que tem muitas leis, mas elas não são aplicadas da forma correta. Eu acho que tem lei demais, mas só que elas não são cumpridas. Eu acho que não teria muita importância, não.